Bom pessoal, mais um PC que a gente está aqui no canal. A gente vai ter um PC agora com o processador Atlan. Lembrando que Atlan normalmente não é muito indicado para quem está querendo jogar. Porém, em virtude dos altos preços que a gente tem hoje no mercado, o Atlan passa a ser um pouco interessante. Esse aqui é o Atlan 3000G. Ainda mais ele vindo com 16 GB de memória RAM. Esse computador é vendido pela Pichal. Ele está no site da Americanas, mas ele é vendido pela Pichal. A Pichal é bastante conhecida no ramo do hardware. Então aqui começando, eles já vão falar aqui quais games você vai conseguir rodar. Como Fortnite, League of Legends, CSGO, Minecraft, etc. Só que aqui não coloca quantos FPS. Então vou deixar o link na descrição do vídeo de quais games você vai conseguir rodar com esse processador e com o vídeo integrado dele. Começando pelo processador, a gente vai estar com o Atlan 3000, como eu falei. Um processador com dois núcleos e quatro threads. Aqui, olhando no site, eles vão falar que tem quatro núcleos e quatro threads, mas não é. Está errado isso aqui. Então aqui a gente vai conseguir observar isso com mais perfeição. Dois núcleos e quatro threads com um TDP de 35 lançado no segundo semestre de 2019, que então é um processador até recente. Em comparação com o Ryzen, ele está bastante atrás. Porém, para quem está querendo um PC muito básico de entrada, ele ainda é uma opção. A gente vai estar aqui, comparando com outros processadores, a gente vai ver que ele é o mais fraco. Lembrando que ele vem também com uma Vega 3, que já é muito inferior à Vega 8 do Ryzen 3 2200 e do Ryzen 3 3200. Então eu vou deixar o link na descrição do vídeo de quais games você vai conseguir rodar com ele e com a Vega 3. A placa-mãe é uma A320, uma placa muito básica. Uma placa básica para quem está querendo um PC de entrada. Lembrando que ela não vai permitir fazer overclock. Então, caso você queira fazer overclock, essa placa-mãe não é indicada para você. Caso você queira só um PC básico mesmo, principalmente para trabalhar e estudar, é uma placa que vai aguentar muito bem e que vai te atender muito bem. Memória RAM, a gente vai ter dois módulos de 8 GB, o que já é suficiente para esse PC, não necessitando de futuros upgrades. E aqui a gente já vai ter o funcionamento em dual-channel. Lembrando que um pouco dessa memória RAM vai ser dedicada lá para os gráficos integrados. O armazenamento, a gente vai ter 240 GB no SSD, o que é bastante interessante, porque já vai dar para você armazenar alguns games. E aí, se você tiver na sua casa um HD usado, eu recomendo que você coloque, mesmo que seja HD de notebook. Ou você deixa isso mais para frente mesmo, aqui já vai dar para você colocar uns poucos games. A fonte é uma fonte de 400 GB, com selo 80 Plus, com PFC ativo. É uma fonte que vai aguentar muito bem esse setup e também vai te permitir fazer futuros upgrades. Ela tendo o selo 80 Plus, já vai te garantir um pouco mais de segurança e eficiência energética. O gabinete, a gente vai ter o gabinete TGT. Características desse gabinete a gente pode observar no site da própria Pichal. Aqui não tem muito na descrição, mas no site da Pichal você encontra a descrição. Aqui algumas fotos do gabinete. Muito provavelmente essa lateral é em acrílico e ele é um modelo Mid Tower. A fonte na parte de cima, até que é um gabinete razoável. Você vai receber o cabo HDMI, o cabo de alimentação, o certificado de qualidade e estabilidade e a nota fiscal do produto com garantia de 12 meses por peça. Ele vai vir acompanhado do Windows 10, com a versão Trial. Vai ser um ótimo PC para estudar e para games, vai dar para você estar rodando os games mais leves mesmo. O interessante nele aqui é que ele vem com 16 GB de memória RAM, então não vai precisar você colocar mais memória RAM futuramente. É um PC também que futuramente vai te possibilitar fazer um upgrade de placa de vídeo, que vai ser melhor do que a Vega 3. Valeu, fui!